Olá pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente a nossa aula está saindo, demorou um pouco mais do que o previsto. Confesso que fiquei um pouco nervosa, já que eu estava fazendo com pressa, já que a atividade é para amanhã. E acreditem no material de vocês, eu nem consegui completar ele inteiro, mas vamos lá. Vou dividir por partes para vocês irem fazendo um pouco enquanto eu termino a outra parte, tá bom? Bom, a aula de hoje vai ser sobre nomenclatura biológica ou classificação biológica ou taxonomia. Muitos nomes para uma mesma coisa. Como nós classificamos os seres vivos? Animais, vegetais, bactérias, fungos. Como que essa classificação é feita? Bom, basicamente eu peguei o material que o professor Antônio passou para vocês, daquele roteiro, e eu me pautei por ele, tá bom? Bom, então vamos juntos, vamos fazer esse estudo juntos, quem não tiver feito, se for útil para você, eu vou ficar muito feliz. Então, beleza. Basicamente, ele passou cinco páginas, da página 40 até a página 44. Sendo que, essa uma página e meia, a gente pode desconsiderar. Por quê? Porque é um trabalho em grupo que ele passou, que a gente não pode fazer. A gente está num momento de pandemia, não tem como a gente se encontrar e fazer um trabalho em grupo agora, não é? Mas, do resto, a gente consegue fazer um estudo paralelo e fingir que a gente fez essa pesquisa, que a gente fez essa coleta que eles estão pedindo. Enfim, vamos seguir e ignorar essa parte da saída, beleza? Então, tá bom. Então, basicamente vocês vão ter três páginas e meia de atividade. Pouca coisa, não é muita coisa. E aí, quando eu falei a palavra pesquisa, eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram, ah não, pesquisa não, que merda. Que vocês não gostam de fazer pesquisa, mas é importante que vocês façam pesquisa. Porque assim vocês saem da zona de conforto, né? Vocês saem daquela informação mastigada que chega pra vocês e vocês começam a ser os donos do conhecimento. Vocês começam a ser quem gera o conhecimento de vocês. Por isso que a pesquisa é tão importante, por isso que pedem tanta pesquisa pra vocês, não é à toa. Mas tudo bem. E aí, o texto aqui falava pra gente o seguinte, a pesquisa, né? Que eu acho que vocês fizeram, estou contando com isso. Ser vivo tem nome e sobrenome? Utilizar nome popular pra identificar ser vivo pode causar uma certa dificuldade, pois os nomes costumam variar de acordo com a região, impossibilitando a identificação e por conseguinte a pesquisa. Em 1735, Linneu apresentou o sistema de nomenclatura binomial, bi, dois, nomeal, nome, estabelecendo regras capazes de padronizar a forma de nomear espécies. A pergunta era, faça uma pesquisa em livros didáticos e responda as seguintes questões. Qual a importância de estabelecer regra pra nomear um ser vivo? Qual a regra pra dar nome científico ao ser vivo, segundo Linneu? Eu havia pedido pra que vocês fizessem só essas duas, pra que não chegassem hoje na aula totalmente cruz. Mas, nós temos mais questões pra responder, não são só essas duas. Mas, vamos entender o seguinte, né? Se você for no Google, vamos entender por que o Linneu fez o que ele fez. Se você for no Google e digitar assim, mandioca, isso é o que vai aparecer. Se você for no Google e digitar macaxeira, isso é o que vai aparecer. E se você for no Google e digitar AIPIN, é isso que vai aparecer. É a mesma coisa. São três formas de falar da mandioca, cada uma em uma região do Brasil. Imagine, então, uma comunidade científica tentando falar de um animal, de um ser vivo, sendo que em cada lugar, esse ser vivo tem um nome diferente. Então, o que acontece? É importante, a gente ache um padrão pra colocar esses seres. Então, foi feita a partir disso, dessa percepção que ele teve há muitos anos atrás, a importância de a gente fazer uma classificação. Então, qual que é a classificação, no caso aqui, a mandioca que eu usei de exemplo, qual que é a classificação botânica dela? É uma dicotina ledônea da família Euforbiácea e do gênero Manihot. Beleza? O nome científico completo, Manihot, Sculenta, Krantz. Não sei se eu tô falando isso certo. Família, Euforbiácea. Nome popular, Mandioca, Macaxeira, Aipim. Peguei isso lá no site da Embrapa. Se vocês quiserem, o site da Embrapa tem muitas, muitas coisas sobre muitas, muitas espécies. Ele é bem interessante. Inclusive, é um site que eu recomendo. Agora eu quero falar pra vocês quem foi o Lineu. Porque por que a gente considera tanto que um cara falou lá em 1735? Então vamos ver quem que foi esse cara. Eu ainda tô me acertando com meus botão aqui, gente. Olha só, esse foi o Lineu. E esse foi o System Nature, que ele lançou em 1735. Embora aqui embaixo esteja em 1758. Foi lançado... Eu não sei se tá em 1758 ou se foi um erro de impressão. Mas eu sei que foi em 1735 que ele lançou isso. Lineu, ele era um cara bem legal. Foi um botânico, zoologo e médico sueco. Criador da nomenclatura binomial, que a gente já falou, binomial, dois nomes. E da classificação científica. E por causa disso, ele acabou sendo considerado até hoje o pai da taxonomia moderna. Só que ele foi muito mais do que isso, tá? Ele era o botânico mais reconhecido da sua época. Ele era um excelente escritor. E ele foi um dos fundadores da Academia Real das Ciências da Suécia. Que é alguma coisa. Sempre que vocês verem esse nome, Academia, papapá, significa algo, tá? Ele participou... Umas curiosidades sobre ele. Ele participou do desenvolvimento da escala Celsius, por exemplo. A que a gente usa pra medir febre. Até hoje. E ele foi... E ele ainda é o cientista da área das ciências naturais mais famoso da Suécia. Tanto que essa fotinha dele aparece nas notas de dinheiro deles. Gaguejou? Beleza. Bom, curiosidades à parte. Por que que ele é... Por que que é interessante pra gente entender o estudo do Linneu? Basicamente, até hoje a gente usa o que ele criou. A metodologia que ele criou pra classificar os seres vivos. Então, como que ele fazia isso? Ele... Bom, ele tinha seus estudantes, né? Que trabalhavam pra ele. Ele pegava esses estudantes e mandava pra várias partes do mundo. Então, eles iam pras Índias Orientais, pra China, pro Japão, pro Ártico. E aí, esses jovens, eles iam na função, na missão de escrever sobre o que eles encontrariam no caminho. Vegetais, animais... Muitos desses jovens morriam. Porque viajar naquela época não é como viajar hoje. Você entrava num navio, tinha uma doença. Não tinha remédio. Você chegava num lugar, você era assaltado. E aí, matavam as pessoas. Então, assim, vários eles morriam. Mas, antes de morrer, eles conseguiram mandar muitas coisas pro Linneu. Não é que todos morreram, tá, gente? Mas muitos morreram. E aí, o Linneu, com base nesse material, ele conseguiu superfortalecer o seu material científico. Ele conseguiu expandir a sua obra. E se tornou esse grande nome que a gente tem na ciência até hoje, tá? Bom, e aí começa. Como o Linneu fez essa segmentação toda e como nós utilizamos o sistema que ele criou? Todas essas informações que eu falei pra vocês estão nesse site que tá aqui embaixo, biologo.com.br barra bio barra Linneu. Então, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre o que eu acabei de falar, fiquem à vontade pra pesquisar. Não tenham preguiça. Ouviram? Sem preguiça. Bom, enfim. Aqui eu tenho uma imagem que segmenta a classificação taxonômica em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mas o que significa cada segmento desse? Vamos literalmente ler o que significa, tá? Isso aqui tá numa ordem. Tá numa ordem de... não importância, tá numa ordem de... como que eu posso dizer? Imagina uma pirâmide, só que ela tá de ponta cabeça. Aqui em cima é a espécie. Embaixo, um pouquinho embaixo. Gênero, família, ordem, classe, filo, reino, domínio e vida, finge que não viram, tá? A gente só vai até reino. Mas então, o que significa espécie? Espécie vai ser um conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de gerar descendentes férteis. Isso define espécie. Espécies mais aparentadas entre si do que com qualquer outra, vão formar um gênero. Gêneros semelhantes formam um grupo maior, que é a família. As famílias vão formar a ordem, as ordens vão formar a classe, as classes vão formar o filo, e os filos finalmente vão formar o reino. Reino vai ser o grupo mais abrangente da classificação dos seres vivos. E grande parte dos pesquisadores atualmente vão aceitar cinco reinos, que a gente vai ver na próxima aula mais detalhadamente, tá bom? E afinal de contas, como que a gente escreve o nome de uma espécie? Eu peguei esse quadro aqui, que a gente tá falando do cão doméstico, tá? Esse cachorrinho vermelho aqui é o nosso cachorro, o que a gente tem. Pode ser um pudo, um pincher, um vira-latinha, não importa. Esse aqui é o nosso cachorro, o que a gente tem dentro das nossas casas. Como que a gente define o nome de uma espécie? Vocês vão ver aqui embaixo, ó, que tem espécie. Espécie, canis familiares, são dois nomes. Esse é o nome da espécie, então, espécie canis familiares, é o cachorro doméstico. Essa espécie tá dentro do gênero, gênero é só esse nome aqui de cima, o canis. O gênero vai tá dentro da família, canide. A ordem vai ser a carnívora, a classe mamália, que são os mamíferos, subfilo vertebrata, filo cordata e o reino animalha. Bom, o que isso significa? Qual que é a nossa semelhança com uma minhoca, por exemplo? Você fala assim, ah, tá louca. Não, eu não tô louca. A gente tem uma semelhança com a minhoca. Tanto a gente quanto a minhoca somos animais. A gente tem alguma semelhança com a estrela do mar? Sim, nós somos animais. Nós pertencemos ao mesmo reino, reino animalha. Mas, por outro lado, se a gente descer um pouquinho, se a gente for pro filo, a minhoca ainda é do mesmo filo que a gente? Não, olha a minhoca aqui em cima. Minhoca já não é um cordata. Nos cordatas, a gente ainda vai ter a sídia, o peixe, o homem, o urso, o coiote e esses outros aqui. Mas, ó, a estrela do mar já não é um cordata. E se a gente descer um pouco mais, o subfilo, um vertebrata? O peixe ainda é... Opa, desculpem. O peixe ainda é um vertebrado. Ele ainda tá nesse subfilo. Mas, quando a gente vem pra classe mamália, o peixe cai fora, porque o peixe não é um mamífero, certo? E assim a gente vai descendo. Ordem carnívora. Olha só, a gente caiu fora da ordem carnívora. Nós não somos carnívoros. Quando a gente vai pra família, vejam que só sobrou raposa, lobo e coiote. Então, a raposa, o lobo, o coiote e o cachorro doméstico, eles são da mesma família, mas eles não são do mesmo gênero. Do mesmo gênero, vai ser só o lobo e o coiote. A raposa cai fora. E a espécie cânis fica sozinha. Então, não sobra lobo, nem sobra coiote. O que significa, então, falar que essa aqui é uma espécie? Significa falar que os animais dessa espécie, quando eles cruzam, eles têm descendentes férteis. Ou seja, um cachorrinho e uma cachorrinha, quando se cruzam, vão dar cachorrinhos que podem trazer mais cachorrinhos ao mundo, certo? Então, beleza. Agora, vamos falar sobre o reino. O que eu falei para vocês, que o reino era o grupo mais abrangente e que grande parte dos pesquisadores aceitam atualmente cinco reinos. Esses cinco reinos são os que estão aqui. Monera, protista, fung, plantae e o animário, que é o nosso, no caso. Esses cinco reinos, eles... Aqui a gente tem uma definição, se vocês quiserem pausar o vídeo para anotar o que está escrito aqui. Isso aqui vai ser para a próxima aula, que eu vou falar um pouco melhor para vocês, porque a gente vai entrar nas classificações. Monera, unicelular, protista, unicelular eucarionde, que possui núcleo, fung, papapá, enfim. O que eu quero que vocês saibam é que existem cinco reinos. Então, nesse momento, é isso que eu quero que vocês entendam. Cinco reinos existem para definir o contexto das espécies. Então, continuando no nosso livro, que o professor passou para vocês, ele pediu para que fizesse uma pesquisa em livro didático para responder as questões a seguir. Qual a importância de estabelecer regras para nomear seres vivos? Creio eu que agora você já entendeu o porquê que é importante. Baseado naquele slide que eu coloquei lá da mandioca, da macaxeira, do aipim, por que a gente tem que ter uma regra para nomear? Para saber do que a gente está falando, senão ninguém sabe. Qual regra para dar nome científico ao ser vivo segundo Linneu? Primeira coisa. De acordo com a classificação de Linneu, todos os nomes científicos devem ser escritos em latim, pois é uma língua morta. Ou seja, uma língua morta é uma língua que não vai mais sofrer alteração. A nossa língua sofre alteração o tempo inteiro. Põe acento, tira acento, dobra a vogal. Uma língua que já morreu, que ela não é falada, ela não sofre alteração. Então, a gente tem uma confiabilidade nesses dados. A gente tem a certeza de que esse nome vai ser escrito desse jeito para sempre. Então, essas descrições não precisam ser alteradas, porque não vai ter mudança nessa língua. Ao escrever o nome de uma espécie, a gente tem algumas regras para seguir. Como, por exemplo, é em latim, isso eu já falei para vocês. Eles têm que estar sublinhados no texto ou em itálico, porque tem que ter um destaque. É obrigatório o uso de duas palavras para designar o nome científico de uma espécie. A primeira deve ser escrita com a letra inicial maiúscula e a segunda letra inicial minúscula, ou seja, só a primeira letra maiúscula. Não é como o nosso nome e sobrenome. Nome e sobrenome, nome e maiúsculo, sobrenome da espécie minúscula. A primeira palavra vai indicar o gênero, tem uma palavrinha meio chata, que é a epíteto. Mas isso não é importante, é só para meio de conhecimento mesmo, é o epíteto genérico que a gente fala. E a segunda palavra vai ser o nome específico, epíteto específico. Só isso, só fingir que não viu, não se desespere, tá? A primeira e a segunda palavras juntas vão formar o nome da espécie, tá? Aqui nesse lado aqui eu coloquei para vocês o gato doméstico, diferente do cachorro. Olha onde ele vai mudar do cachorro, que curioso, ó. Ele é do mesmo reino, ele é do mesmo filo, ele é do mesmo subfilo, porque tanto o cachorro quanto o gato são vertebrados. Eles são mamíferos, eles são carnívoros, mas eles não são felídeos. Então, a partir da família que a gente vai ter uma diferença na taxonomia desses animais, na classificação taxonômica desses animais. Até a ordem, eles são iguais. Aqui eu peguei essa planilha para vocês verem, porque vai ter um exercício no caderno de vocês que vai falar para vocês classificarem alguns animais que uma professora deu. Então, eu fiz uma alteração. Nessa planilha aqui a gente tem leão, tigre, sussuarana, urso, zebra, sapo cururu e a borboleta monarca. Eu nem sabia que esse negócio de sapo cururu era verdade, eu achava que era só da música, mas tudo bem. Aí, olha só que legal. Vamos na primeira linha aqui, reino. Está vendo que está dividido por cor, isso é bem bacana. Então, o reino animalia comporta todos esses animais aqui. O leão, o tigre, a sussuarana, o urso, a zebra, o sapo, a borboleta. Então, a borboleta e o leão são do mesmo reino. Só que eles são do mesmo filo? A borboleta e o leão não. Mas o leão, o tigre, a sussuarana, o urso, a zebra e o sapo são. São cordatas. Mas a borboleta é uma artrópoda. E a classe? O leão, o tigre, a sussuarana, o urso e a zebra são mamíferos. O sapo é um anfíbio. E a borboleta é um inseto. E a ordem? Carnívoro para os quatro primeiros. Esse aqui eu nem sei falar. Perissodactila para a zebra. Sapo cururu é um anura. E a borboleta vai ser um lepidóptera. Então, assim, quando a gente chegar lá embaixo, vocês vão ver que já está tudo em itálico. Está vendo que essa letrinha aqui está de lado. Está vendo? Não pode escrever igual. O gênero pode. Pantera para o leão e para o tigre, por exemplo. Então, o leão e o tigre são do mesmo gênero. Mas a espécie de um vai ser lio e a espécie do outro, tigres. A sussuarana, apesar de ser também um animal, a puma, ela parece um gato. Mas ela não é do mesmo gênero do leão e do tigre. Ela é um gênero específico, puma. E chama puma concolor. O urso também tem um gênero específico, ursos. E a espécie, ursos marítimos. É que nesse caso aqui é uma espécie específica, tá? A zebra, ecos, greve. Esses nomes, é muito legal de ficar falando esses nomes, porque a gente fala tudo errado. O sapo cururu, rinela, esquineide. E a borboleta, danaus plexipus. Isso é muito interessante, porque é tudo em latim. Então, fica uma bagunça, uma sopa de letras. Mas, enfim, que tipo de questão cai quando a gente está falando de espécie em Enem, que eu já vi em vestibular? Olha, eu já vi questão que é assim. Eles vão te dar cinco alternativas e eles vão meio que perguntar qual que estava escrito certo e qual que estava escrito errado. Então, você vai ver se está em negrito, se está em itálico, se a primeira letra está maiúscula, se a segunda está minúscula. Eles misturam itálico com normal, com minúsculo, com maiúsculo. Tem que ficar atento a esse tipo de coisa, tá? Isso aqui é um mapa mental que eu peguei no site, acho que da Descomplica, se eu não me engano. Foi da Descomplica? Eu vou conferir a fonte depois. Se vocês quiserem copiar esse mapa mental, ele é bem bacana. Beleza, e aí seguindo o livro, o livro não, as folhas que o professor passou para a gente, do caderno do aluno, ele pede para fazer uma tabela. E essa tabela é basicamente aquela tabela que eu coloquei lá em cima. Só que aqui onde está Seres Vivos Observados, teria uma fotinha, que aqui não vai ter. Então, vocês podem criar uma tabela com nomes diferentes, né? Então, chegamos à parte final da pesquisa. E agora que vocês entenderam como um nome científico é composto, eu gostaria que vocês escolhessem um animal ou uma espécie vegetal, também pode ser, e investigar o nome. Por que é esse nome que ele tem? O tigre, por exemplo. Se vocês puderem escolher um que não esteja naquele quadro que eu passei para vocês, é melhor, porque assim vocês conseguem agregar mais conteúdo para vocês, tá? Mas, professor, eu só queria tirar nota. Beleza, mas vocês sabem que eu não ligo para nota, o que eu quero é que vocês aprendam o máximo possível. Então, escolhe algum Ser Vivo legal e faz uma investigação bacana, tá? Então tá, o que a gente já... Opa, opa, é ótimo. O que é um texto no caderno de vocês, falando sobre uma homenagem que foi feita a um professor cientista que teve o seu nome, seu sobrenome, atribuído a uma nova família, que ele e a sua equipe descobriram realizando estudos aprofundados sobre uma praga na citricultura paulista, que é a leprose dos cítricos. E logo abaixo a gente vai ter uma questão, que fala que uma pessoa é homenageada com seu nome, uma nova família de vírus, e o que isso significa na taxonomia. Bom, eu já falei para vocês que todo nome científico vai ser composto por duas palavras. A primeira vai se referir ao gênero da espécie, e a segunda ao epípeto, ou o nome específico da espécie. Esse nome específico é o que vai caracterizar a espécie em questão. Então, ele pode se referir a uma característica própria daquele indivíduo, por exemplo, Homo sapiens. Fica aí a dica. Pesquisem. Por que o Homo sapiens é Homo sapiens? E a gente tem mais alguma espécie que comece com Homo, e depois tem um outro nome? Pesquisem sobre isso. Mas voltando, aí o epípeto específico, epiteto específico, ele pode se referir a uma característica própria daquele indivíduo, como a sua localização, organização corporal, dentre outros. Ou pode ser feita uma homenagem a quem descobriu aquilo. Então, por isso que isso aconteceu aqui. Por isso que pegaram o sobrenome desse pesquisador, e colocaram nessa praga, vamos dizer assim. Porque ele descobriu essa família nova, e esse estudo foi um estudo muito difícil. Eu tenho um professor na faculdade, que ele descobriu uma espécie nova de camarão, e a espécie nova de camarão ganhou o nome dele, porque foi ele que descobriu. Bom, enfim. A de baixo é, os nomes científicos são escritos com base em um conjunto de regras, proposto por Carl von Linné, que é o Linnéu. A respeito dessas regras, por que o nome atribuído à família do vírus está escrito em latim? Essa eu vou deixar vocês pensarem, mas eu já falei sobre isso. Então, só para frisar, todo nome científico é composto por duas palavras. A primeira se refere ao gênero da espécie, e a segunda, e o segundo, eu escrevi errado, ao epíteto, ou nome específico, que é o que caracteriza a espécie em questão. O epíteto específico pode se referir a uma característica própria do indivíduo, ou mesmo uma homenagem a algum cientista ou personagem. Só frisando. Bom, continuando, em uma aula de sistemática, a professora fez uma exposição sobre as principais categorias taxonômicas, reilo, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E, para ilustrar a sua aula, ela apresentou a seguinte relação de organismos representantes da rica biodiversidade da Caatinga. Então, uma espécie de abelha, uma espécie de pato, o tatupeba, o tatu verdadeiro, baraúna, planta herbácea, cacto e um tipo de cacto. Aí é o seguinte, vocês têm três questões aí embaixo. A segunda eu tirei fora, porque essa segunda a gente não vai fazer, porque ela vai ter a ver com aquelas duas primeiras páginas, que a gente não teve. Mas a primeira e a terceira dá para fazer. De acordo com a tabela, quais indivíduos vão pertencer ao mesmo gênero e quais indivíduos pertencem à mesma família? Quantas espécies diferentes foram citadas? Então, de acordo com o que eu falei para vocês, qual o nome científico daqueles dois nominhos? Qual é o gênero? Qual é a família? Qual é a espécie? Quantas espécies diferentes tem aqui nesse quadro? Vocês conseguem fazer esse exercício com base no que a gente conversou agora, tá? E aí, de novo, assim, só para frisar mesmo a importância de existir um sistema internacional de classificação. Por que que é importante? A gente já falou sobre isso 80 vezes aqui. Não, mentira, foi menos. Mas a gente já falou sobre isso bastante aqui. Então, escrevam isso também. Pessoal, é curto. Não é para escrever 80 linhas, não, tá? Pouquinho. Não olhem para isso e falem, nossa, tem que escrever muito. Não, é pouco. É básico. Vocês conseguem fazer isso? Uma hora. Eu acho. Aqui é um pouquinho do que eu usei da minha consulta. Se vocês quiserem usar algum desses links, eu não formatei isso. Está vergonhoso. E acho que é só por hoje. Bom, eu vou tentar terminar, falar sobre os reinos e aí a gente vai falar sobre o número de células de cada um e montar a tabela do que está na continuidade do material. Mas, por hora, vão fazendo esse, tá bom? Então, é isso. Qualquer coisa, me chamem. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. A CIDADE NO BRASIL